Olá, caríssimos! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, nesta nossa segunda aula sobre o feminismo e a degradação da mulher. Na semana passada, segunda-feira, nós falamos sobre o feminismo e a natureza da mulher, demonstrando a beleza, demonstrando a característica feminina e, principalmente, a natureza da mulher. Ou seja, aquilo que, de fato, há de mais belo na feminilidade, na alma feminina. E, nesta aula, nós nos propomos a, rapidamente, passar um pouco, pelo ponto de vista histórico, ou seja, o contexto histórico, sobre as fases ou ondas do movimento feminista para chegarmos naquilo que, de fato, é o foco dessa aula. Por que o feminismo tem a ver com a degradação da mulher? Por que uma coisa é o gatilho para a outra? Ou seja, por que, muitas vezes, o que está acontecendo na sociedade se deve, sim, como um reflexo dessa ideologia, muitas vezes, perversa, perniciosa, que é inoculada na mente de tantos jovens? E é exatamente esse o nosso conteúdo de hoje. Bom, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, a gente vai chegar a algumas conclusões. Bom, a primeira delas. Na primeira fase, ou primeira geração, ou onda, como queiram chamar, do movimento feminista, a ideia central era, basicamente, a luta por determinados direitos, como, por exemplo, o direito de votar, o que é legítimo. As mulheres queriam ter direito a votar, a exercer a sua cidadania por meio do voto. Isso é legítimo, sem dúvida. Outra questão, a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher trabalhar fora é algo ruim? A mulher trabalhar fora, isso seria algo danoso por natureza? Via de regra, não. Mas, infelizmente, isso pode se tornar danoso se a mulher não dá a devida atenção para a família, já que é justamente a mulher que é muito a estabilidade do próprio lar. A mulher, como falamos na aula anterior, ela é esse esteio, ela é esse sustentáculo do lar, da casa. Ela é muito a coluna. Na verdade, eu diria que o homem pode ser, sim, a cabeça da casa, mas a mulher é muito o coração da família, da casa. Então, a mulher tem um papel preponderante, fundamental, na própria família, cada um respeitando a sua natureza, homens e mulheres. Como dissemos sempre, ontologicamente iguais em dignidade, mas diferentes em funções, em papéis sociais. Mas eu estou comentando sobre isso porque a primeira onda do movimento feminista, ela tinha uma pauta que, aparentemente, era legítima. Inclusive, a mulher, antes, ela não podia figurar como contratante. Num contrato, enfim, normal, que tem essa natureza bilateral, ela não podia figurar como contratante, deveria ser o homem. Então, pleitear esse tipo de direito, isso seria ruim? Via de regra, não. O problema é que, desde o seu nascedor, houve uma influência fortemente marxista que foi sendo implementada ao longo dessas ondas. E isso radicalizou muito na segunda geração do movimento feminista. Tanto que é tido o movimento feminista radical, por assim dizer, a segunda geração, é onde entra o quê? A luta pelo divórcio, o casamento como um meio de opressão. Agora, eu já vou dizer para vocês de onde foi importada essa ideia. Mas, antes disso, só elucidando aqui um pouquinho, contextualizando um pouquinho, essa segunda onda, ela veio também com aquela luta de um sexo livre, desimpedido, ou seja, sem compromisso. A mulher, que antes dizia, ah, eu não quero ser só um objeto de lacívia. Olha como é que essa mentalidade revolucionária, ela é bastante perversa. A mulher, ela, obviamente, ela queria ter, vamos dizer assim, a possibilidade de ter vários parceiros, sem que ela tivesse que ficar, entre aspas, apenas com um. Tanto que ela estava lutando, muitas vezes, pelo divórcio e também pelo sexo livre. Veio muito a calhar aquela questão da revolução sexual. Veio muito nessa mesma esteira, por assim dizer. E uma feminista até muito famosa, que é uma feminista radical, da segunda onda, da segunda geração do movimento feminista, que é muito conhecida, muito famosa, é a Sulamith Fibston. Ela, no seu livro, Dialética de Sexo, ela, em 1970, quando ela publica Dialética do Sexo, ela vai dizer o seguinte, ela vai, basicamente, em linhas gerais, ela vai dizer que a mulher, ela deveria se libertar dessa ditadura do biologismo, como se houvesse uma tirania da reprodução. Ou seja, como se a mulher, ela ter filhos, o fato dela gerar vida, dela exercer a maternidade, que é uma vocação instintiva, como tanto falamos aqui, como se isso fosse uma coisa danosa, como se fosse um horror, como se fosse uma escravidão para a mulher. E essa era a mentalidade revolucionária que ela estava introduzindo ali. Então, quer dizer, a segunda geração é uma das, de fato, dessas gerações que a coisa radicalizou e as influências marxistas vieram. E a gente vai entender o porquê. É curioso, né, que as feministas, elas vendem a ideia de que estão lutando por igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, para fora, elas vendem aquela ideia. Ah, vamos acabar com as desigualdades sociais, econômicas, né, salariais entre homens e mulheres. Ok, isso para fora. Vamos lutar por igualdade. Mas que tipo de igualdade que elas querem? Elas querem, na verdade, estar literalmente no lugar do homem em tudo. E aí a gente já viu que isso é uma aberração, porque não tem condição. Tem coisas que são muito mais próprias do homem e tem coisas que são mais próprias da mulher, até respeitando a natureza. Mas, enfim, voltando aqui. Da onde que veio essa mentalidade, essa ideia? Que também sofreu uma forte influência de homens. Então, homens estiveram por detrás do próprio movimento feminista. Embora, muitas vezes, isso seja negado. O livro que eu queria trazer aqui, a baila, é justamente a origem da família e da propriedade privada do Estado. Marx e Engels, eles vêm com aquela ideia de que a origem das opressões sociais é aonde? É a família. É nesse núcleo vital, que é a família. Então, eles dizem que, basicamente, a família é aquela reprodução do meio de produção capitalista. E, contra isso, eles deveriam lutar. Como se, basicamente, a mulher, os filhos, fossem propriedade do homem, de tal modo que aí é onde entra o famoso patriarcado. E tudo ali deveria ser abolido, praticamente, por quê? Porque seria a origem da opressão social. Então, para eles, ou seja, para Marx, para Engels, os marxistas, em geral, essa questão da família é ali que se perpetua não só a ideia da propriedade privada, contra a qual eles tanto lutavam, mas também a mentalidade de que a família reproduz um esteio, uma ideia de opressão. Basicamente, Marx, quando escreveu lá o Manifesto Comunista, em 1848, depois o Capital, em 72, ali a gente tem, mais ou menos, uma ideia da dialética, do materialismo histórico e a luta entre burguesia e proletariado. E ele, nesse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada, do Estado, em 11 março, eles vão trazer a ideia de que isso tudo acontece só que no seio da família. E por que eu falei que, querendo ou não, isso influencia e pavimenta, praticamente, um caminho do próprio movimento feminista? Porque o movimento feminista, em especial, a partir dessa segunda geração, pra frente, ele praticamente também luta muito contra a maternidade, que é uma vocação da mulher, luta pelo divórcio e luta também contra a instituição sagrada chamada casamentos. E qual que é a base que eles usam pra isso? Literalmente, essa ideia de que o casamento, praticamente, é uma reprodução do meio de produção capitalista. Agora, por que que isso é uma aberração tão grande? Porque, meus amigos, muito antes de existir o capitalismo moderno, por assim dizer, já existia família. Antes do Estado, já existia família. Então, quer dizer, a família é a célula mágica da sociedade, sem a qual a gente sequer pode pensar a sociedade. Como é que eu posso pensar em uma sociedade se não pensa em família? Como é que eu posso pensar, até mesmo no Estado, se não existe família? E as feministas, nesse processo, elas vêm justamente com uma linha até mesmo de, eu diria, até abolir a própria família. De que modo? Claro que isso não vai ser vendido dessa forma que eu estou falando pra vocês. Isso vai ser vendido com algumas aparências. O conteúdo, a gente vê que é muito pernicioso. Mas a aparência vai ser, ah, estamos lutando por igualdade, estamos lutando contra a opressão. Mas qual é mesmo a origem das opressões? Segundo essa linha marxista? A família, né? Então, é contra a família também. O feminismo indiretamente, direto ou indiretamente, ele também é quase que uma guerra fulminante contra a família. Porque ele tira a mulher do lar, coloca a mulher no mercado de trabalho, até aí, a mulher trabalhar fora, não há nenhum problema. O problema é quando a mulher se volta contra a sua natureza. O problema é quando a mulher, ela simplesmente cria basicamente uma rejeição à família e também à maternidade. O dom da maternidade. E isso, infelizmente, acontece muito. E nessa linha de raciocínio também, agora já entrando na terceira geração, terceira onda, terceira fase do movimento feminista, já entra, por exemplo, a figura da Judith Boutret. That sense of queer marks a field of connection, erotic and political, and also the affirmation of difference that cannot be easily overcome by a unified identity. que é o rosto da própria ideia da ideologia de gênero. Uma teoria, na verdade, que a Judith Boutret, ela até luta contra, muitas vezes, é a própria identidade, que antes o movimento feminista dizia pregar. A identidade feminina. Só que a gente vê que, no movimento feminista, na terceira geração, há uma desconstrução da própria identidade, e é onde entra a ideologia de gênero. Então, há uma conexão. Porque há um esvaziamento da própria mulher, do sujeito mulher, né, tanto é verdade, que, aí, importando um pouquinho da frase da própria Simone de Beauvoir, que, quando escreveu lá o segundo sexo, ela já dizia lá atrás, né, ah, não existe mulher, né, torna-se mulher. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Isso era a ideia lá de trás. E, quando chega na terceira geração, na terceira onda, a Judith Butler, ela coloca, por exemplo, mulher entre aspas. Por quê? Porque, para ela, o sujeito mulher não deveria ser presumido em parte alguma. E, para ela, não existe uma identidade de ordem metafísica. O que existe são múltiplas identidades, tantos quanto os indivíduos existirem. Quer dizer, aí se justifica a questão de gênero, né, porque é uma construção sociocultural. Então, há um esvaziamento da própria figura feminina. Então, é um antagonismo, é uma coisa absolutamente, chega a ser até, eu diria, contraditória. Embora elas, muitas vezes, a própria ideologia de gênero em si, né, eles até instrumentalizem mulheres, negros, homossexuais, para uma agenda que é de poder. É um instrumento político, inclusive, eu ouso dizer, que é, sim, uma agenda totalmente de reengenharia social. E o feminismo entra nessa seara. O feminismo também acaba sendo uma reengenharia social e comportamental, porque cria na mulher uma ideia de que ela tem que lutar contra a sua própria biologia, ou seja, não precisa respeitar a sua biologia. se ela não quiser ser mãe, não tem problema, se ela quiser tomar contraceptivo, que ela possa tomar à vontade, enfim, o que eu estou querendo mencionar sobre isso, meus amigos? Porque, veja, nós não podemos contrariar a nossa natureza. É lógico que a gente precisa entender os contextos, a gente precisa entender a natureza humana e, como disse, a vocação, a beleza dessa vocação e o ser mulher que se impõe. E por isso que na aula anterior eu tanto disse que nós não precisamos pegar emprestado ou não precisamos nos ater ou então nos deixar contaminar por nenhuma ideologia. A gente precisa viver bem aquilo que Deus nos deu por natureza e é a nossa identidade. Essa identidade precisa ser preservada. Essa identidade não pode ser subvertida ou então ela não pode ser desconstruída. como prega a própria ideologia de gênero que é o rosto do feminismo radical. É isso, meus amigos. Na próxima aula nós falaremos sobre maternidade e vocação política. Então, espero vocês lá. Muito obrigada pela presença, pela participação. Estamos juntos nessa luta. Estamos aqui apenas com a intenção de mostrar um pouco dessas ramificações do próprio movimento feminista. A gente está trazendo uma ideia mais geral, uma visão mais genérica, em panorama geral sobre o tema em específico. Até porque estamos no mês de março que é muito ligado ao próprio Dia da Mulher que se comemora no dia 8 de março. Então, esperamos vocês nas próximas aulas. Estamos juntos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém.